Subiu para 16 o número de mortes confirmadas no desalbamento de dois prédios no Rio de Janeiro. Hoje, cinco corpos foram retirados dos escombros. As imagens feitas pelos próprios bombeiros mostram o difícil trabalho de resgate. Em um espaço estreito, eles quebram uma laje para tentar localizar desaparecidos. Nesta terça-feira, mais cinco corpos foram retirados dos escombros. Entre eles, o Diana Flávia Pereira, de 34 anos, e do filho dela, Fábio Augusto, de 2 anos, que teriam sido encontrados abraçados. Segundo parentes, eles moravam no terceiro andar de um dos prédios há cerca de um ano e meio. O meu pequenininho foi embora, agora eu estou com a equação. Mas eu não vou. Fico muito triste, muito arrasado. A outra irmã conta que Flávia e o filho morreram porque ela tentou socorrer uma amiga. Saiu do prédio, mas voltou. Aí ela chamou, gritou pedindo socorro, ela voltou para ajudar, né? Também foram encontradas sem vida Ana Paula Rodrigues, uma adolescente identificada como Lohane, de 16 anos, e uma criança, Ana Júlia Souza Campos, de 6 anos. Os bombeiros afirmam que localizaram o corpo da mãe dela, Juliana Martins, de 28 anos. Mas o local é de difícil acesso. De acordo com a Defesa Civil, a previsão é de que os trabalhos de resgate às vítimas sejam concluídos nesta quarta-feira. Os dois prédios desabaram há cinco dias, mas os bombeiros ainda têm esperança de encontrar sobreviventes. É comum termos espaços vitais onde as pessoas ficam, às vezes, desacordadas, mas conseguem sobreviver mesmo desacordados por alguns dias. Mesmo sem água, a gente trabalha com essa hipótese. Cem homens se revezam em uma tarefa cirúrgica que agora é realizada praticamente de forma manual. Tem umas vítimas agora, duas ou três, que pareciam estar no corredor, saindo com chave na mão. Também é algo muito marcante e doloroso para nós. Durante a tarde, o presidente da Associação de Moradores da localidade, Marcelo Diniz, prestou o depoimento na delegacia que investiga o caso. Já dei todos os esclarecimentos possíveis para as autoridades. Estou disposto a ajudar no que for preciso. Estou muito sentido com tudo. Obrigado. Por enquanto, nenhum morador foi ouvido pela polícia. Eles têm medo dos milicianos que dominam a região e que constroem e vendem os apartamentos.